Música Fala pessoal, tudo bem? Rafael Coreti da Brasil Pices, sou zootecnista e projetista da empresa, tudo bom? Hoje a gente está aqui na piscicultura da Aquatá, essa piscicultura aqui, para vocês terem noção, nós estamos trabalhando nela seis meses para deixar ela do jeito que ela está, a gente já fez a primeira despesca, essa piscicultura aqui, gente, ela tem o foco na produção de peixes ornamentais, ela produz o peixe em um sistema de raceway, que a gente chama, vai ser a primeira vez que a gente está falando sobre raceways aí no nosso canal, então o foco desse vídeo é mostrar para vocês como que funciona o sistema de raceway e devagarinho explicando as vantagens e desvantagens aí conforme a edição dos vídeos número 1, 2 e 3, tá bom? Então, só explicando um pouquinho aqui da piscicultura, tá? Aqui nós temos a produção de quínguos, de lebiste, de outros peixes menores, mas o grande foco é a produção de carpas coloridas, tá? As carpas nishikigoi, que vocês vão ver aí, eu vou mostrar durante o vídeo, as variedades de carpas que nós temos aí no mercado, tá? Então, se vocês precisarem comprar carpas ou quínguos, liga para a gente, a gente passa o contato do nosso produtor para vocês negociarem diretamente com ele, tá? Para quem aí trabalha com distribuição de peixes ou você é lojista, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo? Apresentando só mais um pouquinho, aqui nós temos três tanques de 3 milhões de litros, tá? Todos em concreto, em sistema de tanques elevados, com oxigenação, tá? Cada tanque desse que o Lucas está mostrando para vocês, um dos proprietários, tem 3 milhões de litros, com oxigenação. Aqui é onde a gente faz a desova das carpas. E lá para baixo, que eu vou mostrar durante o vídeo, enquanto eu vou falando, nós temos mais 24 tanques de 100 mil litros, mais 16 tanques de 15 mil litros e mais um tanque de exposição aí durante o vídeo eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, qual que é a grande vantagem de um sistema de Raceway comparado com os outros sistemas nossos, o de biofiltragem ou de troca controlada, tá? Esse sistema de Raceway, ele é super econômico, tá? Então, você não tem a necessidade de um sistema de filtragem, não tem a necessidade de utilização de bombas. Então, ele é um sistema que você só investe no tanque em si e na oxigenação, para quem é mais caprichoso, assim como os proprietários aqui que visam a qualidade do peixe, tá bom? Então, essa é a grande vantagem. É basicamente o preço e a segurança de você ter uma qualidade de água super boa, igual aqui, né? A gente traz água de cachoeira, uma água mineral. Então, você tem muito pouco problema com qualidade de água, com oxigenação e tem um baixo investimento. A grande dificuldade desse sistema é você achar uma propriedade com tanta água, tá? Igual aqui, a gente está no litoral norte de São Paulo, como eu disse para vocês, a gente tem a disponibilidade de água mineral proveniente de cachoeira, tá? Então, o licenciamento ambiental, para a gente tirar aqui, demorou um pouco, foi bem complicado. A parte de você achar o terreno com uma água boa, de qualidade, com um pH um pouco mais baixo, com uma estabilidade de... dureza, uma estabilidade de água perfeita. Também aí, os proprietários demoraram alguns aninhos aí para achar, né? Essa ponte de água aí super boa. Então, esse é o grande X da questão. É você achar o ambiente perfeito, tá? Como é aqui no litoral norte, nessa propriedade que a gente está. Então, tirando isso, a outra desvantagem é que, geralmente, propriedades com muita água têm água um pouco gélida, né? Tem água um pouco mais fria. Então, como a nossa água aqui, ela chega a uns 19 graus, 18 graus, em dias frios, acaba diminuindo um pouquinho menos. Então, a gente tem que aproveitar bem o verão e controlar um pouco o volume de água que entra no sistema e que sai do sistema, para a gente não deixar água muito fria, porque senão o peixe sente muito, pode baixar a imunidade dele, tá bom? Mas como nossos tanques aqui são elevados, não são tanques escavados na terra, eles são impermeabilizados, a incidência de doenças é muito baixa, entendeu? Só quando, às vezes, a gente entra com um peixe sem quarentena, que não acontece, né? Acaba passando essa doença de um peixe proveniente de fora da psicultura para os outros peixes de tempo, tá? E nos outros vídeos eu vou acabar explicando um pouco mais sobre o sistema, então, os próximos vídeos vão estar com o mesmo nome, só que com a hashtag 2, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, liga para a gente no 11-20-21-5593 ou no 11-20-21-2372 ou manda um e-mail no contato.orgabrasilpices.com.br Se vocês precisarem de peixe, deixa na descrição, que a gente entra em contato com vocês, só deixa o contato lá, tá bom? Na descrição para a gente conhecer vocês ou deixa o e-mail. E é isso aí, se precisarem de consultoria, meu nome é Daniel Floreste, muito obrigado, até a próxima, gente! E aí